Música Ibama pode multar obra em falésia na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte, mesmo que o município tenha dado autorização, decide segundo a turma do Superior Tribunal de Justiça. A degradação na falésia da Praia da Pipa, no município de Tibaú do Sul, no Rio Grande do Norte, ocorreu em razão da construção de uma casa de luxo no local. De acordo com os autos, o Ibama embargou a obra na borda da falésia e aplicou multa de R$ 500 mil. Em segunda instância, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região considerou nula a penalidade, uma vez que o município permitiu a edificação e o Ibama não teria competência para aplicar a multa. Segundo o TRF5, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Tibaú do Sul teria dispensado corretamente a construtora de apresentar licença ambiental, pois o terreno estaria localizado em área urbana consolidada e, por isso, não estaria inserido em área de preservação permanente. Mas, no STJ, o relator do recurso, o ministro Herman Benjamin, reforçou que as falésias marinhas são consideradas áreas de preservação permanente e, por isso, não podem ser edificadas. No voto, o ministro destacou ainda que, para a jurisprudência da Corte, o Ibama tem o dever de fiscalizar e exercer o seu poder de polícia diante de qualquer atividade que possa colocar em risco o meio ambiente. Com isso, por maioria de votos, o colegiado reconheceu a competência do Ibama para aplicar multa, especialmente porque as falésias são consideradas por lei APPs, sujeitas à fiscalização contínua do órgão ambiental. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho